Salve, salve galera, beleza com vocês? Um resumo sobre o vídeo passado aqui, um grande salve pro cardinal e pro Aratune BR Eles explicaram pra mim bem certinho, o item que você vai usar pra estar despertando o guardião é um item só É um item laranjinha ou meio roxo, é um item meio roxo, uma pedrinha meio roxa Você pode ver ele aqui quando você abre a aba do guardião Aqui ó, lá no final, tá vendo? Aqui na parte de baixo inferior é esse item aqui, tá? Ele vem na torre também, tá aqui um print que eu vou colocar pra vocês, tá? Nesse print já mostra lá que na cor da Carol já veio duas pedras dessa e no caso eu ainda não tenho E vamos falar agora sobre terra além, galera, espero que tenha ficado claro aí Um grande salve, um grande obrigado a vocês dois aí que me ajudaram, beleza? Terra além, você clica aqui no meio, você já vai coletar, tá? Sempre que você entrar você vai poder estar coletando Às vezes é uma, às vezes é duas Então depende muito, como é que eu posso dizer? Do dia Eu não sei se tem diferença entre os mapas, beleza? Porém, eu sempre, eu costumei, lá no Arturne quando eu jogava Eu acostumei sempre a fazer no canto Quando você inicia, você começa no mapa completamente aleatório, beleza? E o que você tem que fazer? Somar Simplesmente você vai fazer as contas É como se fosse aquele evento em nuvens, sabe? Só que você tem que cair nos baús Você tem que lembrar o quê? Aquelas espadinhas cruzadas, tipo um escudo São lutas aleatórias Essas coisinhas marrom, essas fumacinhas marrom É o quê? São um debuff que você perde 50% do seu life Porém, o boss também perde 50% do life, beleza? Ele dá um pouquinho de lag, sim, esse evento Veio igual o Arturne, sim Porém, eu achei muito mais leve que o próprio Arturne, beleza? Então, eu achei que ficou melhor aqui do que no Arturne Posso estar errado Pode ser tido só a primeira impressão Pode ser o horário que eu estou fazendo também, não sei Mas, eu achei que ficou muito mais leve E aqui, galera, você pode ver Pegamos aqui, material de tatuagem vezes 20 E é isso É muito simples Isso aí, a gente vai fazendo a conta Vamos tentar pegar aquele baú lá em cima, ó 1, 2, 3 4 A gente vai para ali no da frente Isso aí, ó lá Veio 1, 2 para a gente antes de iniciar a luta Ou seja, mais 2 passos A gente cai em cima de um outro baú O que você tem que fazer? Você tem que somar, galera Quem está aqui? Mariana Marina Marina Verdade, galera Marina Ela vai estar sorteando uma conta Só que assim, galera A conta dela é muito boa Só que ela é muito boa para quem? Para quem era tranca level, beleza? Porque ela está nível 35, se eu não me engano E ela está com quase 200k de poder, galera Realmente nível 35, 200k A gente sabe que não é fácil estar pegando E se você se interessa por uma conta assim Comenta aqui embaixo E fala se vale a pena ou não fazer o sorteio E se for valer a pena Eu vou fazer o sorteio sim Lembrando Ela não é da nossa guild Mas se você quiser pedir lá E vir para a nossa guild Não tem problema A gente não tem problema Com quem era tranca level E a gente vai estar dando uma força Sim, beleza? Mas voltando aqui para o evento Galera Esse olho que a gente acabou de cair É um bônus específico aleatório Ou seja Ele vem um item para você Aqui ele veio 8 material de tatuagem avançado Ou seja, eu peguei duas vezes Veio 16 É... vamos ver Olha lá Caímos no escudinho São lutas A gente vai lutar contra o que agora? É sempre contra boss Tá, galera? Tem um outro Que é um... Tipo um... Diferente ali Que você cai contra uns monstros Para depois enfrentar o boss São duas... Duas remessas de monstros E depois o boss Só que é muito simples, galera É muito fácil Olha lá 1, 2, 3, 4 A gente só tem... Não tem 4 para estar pegando aquilo ali Caímos no debuff ali O próximo 50% de vida já foi perdido Não deu certo Aqui nesse cristal A gente ganhou 20 cristais de terra além Beleza? Ali embaixo tem um boss, galera Vamos ver se a gente consegue pegar ele Já que a gente não vai conseguir pegar Esses dois baús No caso Vamos tentar passar eles E depois voltar Beleza, galera? A gente vai passar o caminho Para depois voltar para tentar pegar É muito simples, galera Não tem segredo nenhum Pelo menos essa parte que eu estou explicando aqui É a parte que você faz dentro dos mapas Porém, o que acontece Galera Tem... 3... Não... 2, né? Não dá para a gente pegar 1, 2, 3, 4 4 dá para a gente pegar ali Já vai cair no boss O boss dá 100 material de terra além Beleza? No caso Dá 1 cristal Ou dá... Não tem mais nada para o lado de cá Então tem um baú lá atrás Ou seja, tem mais 2 baús aqui no caminho E tem... Um baú lá do outro lado Eu acho que dá para a gente pegar Pelo menos os 3 Então, o que eu estava falando Isso aqui dá 100 material de terra além Que é esse gnominho Verdinho Que fica em algum canto do mapa Normalmente ele fica no meio Mas às vezes ele está mais para um canto Ou mais para o outro E por fim ele vai dar 100 material de terra além No caso E ou você pega um cristal Depois você junta Para estar pegando aqueles materiais Para você estar usando na sua tatuagem Beleza? No começo eu acho que não compensa Estar upando a tatuagem agora Compensa você estar upando Os seus pontos Dos seus atributos, tá? Eu acho que é isso que vai compensar no começo E por fim... Como é que eu posso dizer? É isso Eu não sei, galera É... Se tem as lutas Porque quando eu fiz isso no Artoon Tinha GVG de segunda, quarta e sexta Beleza? E nos dias de GVG Simplesmente tinha eventos Beleza? Como é que eu posso dizer para vocês? Os eventos aqui eram bem simples E bem específicos Olha lá Quatro a gente consegue já voltar Tá vendo? Ali Quando chega aquele caminho cruzado A gente pode voltar Então vamos ver Se eu usar o quatro Eu acho que eu consigo voltar depois Vou voltar quantos números? Eu vou usar o cinco Porque um cinco a gente já tem Então se precisar de um cinco A gente já vai ter Agora a gente vai dar Um, dois, três, quatro E a gente já tem um dois Para estar pegando o outro baú Tá vendo, galera? Como é que é simples Não é difícil É só usar a cabeça um pouco aí Usar os números Não é realmente nada complicado Vai pegando os cristalzinhos Sim Sem medo de ser feliz Um, dois, três, quatro São quatro A gente tem três e três dois Vamos usar o dois Ai, que sono Vamos usar o dois, então Se vier outro dois A gente tá bem na fita Olha lá, veio outro dois Olha que beleza Que beleza Um, dois, três, quatro, cinco Que beleza Viu, galera? Não tem segredo É muito suave É muito tranquilo É somebody love, galera Como a gente tem pouco cristais agora E não tem mais nenhum baú para trás O que a gente pode fazer? A gente pode cair naquelas caixinhas ali Na parte superior Aquelas caixinhas são caixas de teleporte Beleza? E o teleporte é aleatório Você não sabe para onde você vai Como vai ou por que vai Simplesmente você vai cair naquela caixinha ali E vai ser levado para um outro lugar do mapa Onde tem a outra caixinha igual Eu posso estar caindo na caixinha do lado Beleza? Mas eu acredito que o jogo não vai ser tão fela assim comigo A ponto de fazer isso com a minha pessoa Então eu acredito que ele vai me jogar para um outro lugar no mapa E se der certo a gente cai próximo ao único baú que tem Que é do outro lado lá Se eu não me engano você não cai em cima de outra caixa Se eu não me engano você cai em lugares aleatórios Se eu não me engano né Opa! Caima aonde? Em cima do baú Pronto! O que falta a gente fazer agora? Só tem mais ele de baú E ali na frente tem mais um Não tem nada para baixo Nada para cima É Vamos contar aqui ó Se a gente usar o negocinho para frente Vai ser um, dois, três, quatro Pronto Pegamos todos os trequinhos E esse aqui galera É aquele outro negocinho que eu falei para vocês Ter um monstrinho desenhado Uma torre né Desenhada com os monstrinhos E vai ser três tipos de luta A primeira remessa de monstros A segunda remessa de monstros Depois vem os Os O bosta no caso No geral galera É meio que indiferente esses prêmios Porque os prêmios de tatuagem são muito pouco Entendeu? Então não são aqueles prêmios Nossa pegou bastante coisa Nossa vai fazer uma diferença Não Realmente são poucos Mas o que importa é o material para a terra além Que você pode estar pegando aqueles cristais Aquele novo selo verde lá Para estar upando Que a gente vai estar upando agora no final do dia E eu queria falar para vocês E eu acabei esquecendo A gente mudou de assunto É A gente eu falo como se você estivesse me interrompendo Não é nada na minha cabeça Nada na minha loucura aqui né Mas é sobre o que? Sobre O fato De dias de GVG Terem lutas aqui Eu não sei se tiraram a GVG Para ser somente de sábado E terem as lutas mais específicas aqui Beleza? No No terra além Olha lá Aqui embaixo Tá vendo? Se você não clicar E se você colocar só o mouse por cima Ele vai estar mostrando que Durante As 3 horas da tarde Se não me engano Ou 7 horas da noite Dois horários por dia Você vai ter esse Essas lutas Beleza? E nessas lutas Você também ganha cristais Ou seja Assim que encerra as lutas Você ganha uma quantidade de cristal Vamos estar usando aqui Cristal não Material né Eu acredito que seja material Ó Upamos 90k Acredito que seja 77 para 63 85 Ou 86 Por aí É Upamos muito Mais Muito bem Mesmo Os nossos atributos Beleza? Upando somente Um nível Certo? Então a gente pode ver Que isso vai ser algo Que vai dar muito poder Mesmo Só que é o seguinte galera Se você for nível baixo E estiver começando agora Sua conta Você já não vai ter Esse up tão rápido assim E hoje mais a noite Eu vou estar fazendo Mais uma vez o evento Não sei se eu vou estar Ganhando cristal Se eu vou estar ganhando Esses materiais Eu vou estar gravando E vou estar mostrando Para você a gente Chupando mais uma vez Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você sabe ou não Se está tendo as lutas Coloca aqui Específico horário E coloca como a gente faz Também beleza? Abraço do seu brother Fefo mais uma vez E tchau! E tchau!